No dia 5 de outubro, ocorreu a primeira edição do Encontro de Cultura Urbana, o Bruta, na antiga Seca do Bacalhau, em Vila Nova de Gaia. Este Encontro de Arte Urbana tem como objetivo aproximar os jovens à freguesia de Canidelo. A escola de dança que representa, a cultura de dança, sempre teve muito nos focos, além do hip-hop também, a comunidade juvenil. Importou-nos desde sempre criar um impacto na comunidade, um impacto local, que envolvesse, ou seja, que fosse um bocadinho fora de portas daquilo que é a nossa lógica de aulas regulares. Daí que tínhamos sempre atuado junto das escolas da freguesia e em conversa com a junta e do que é que poderíamos aqui implementar que melhorasse esta aproximação dos jovens à freguesia. Lembramos, o nosso forte é as urbanas. As urbanas são um bom ponto de partida para agregar o pessoal. Então, por que não, neste espaço tão característico da localidade, encontrar aqui um compromisso de aproximação dos jovens e trazer as famílias para também se envolverem, que às vezes é o que falta. Neste evento, houve variadas atividades, como workshops de dança e grafitis. O convidado deste encontro, o Motos, explica-nos que atualmente o grafiti já não é sinónimo de vandalismo. Eu acho que, é assim, dentro do grafiti há quem o faça, mas se calhar não tanto preso ao que é a regra do grafiti, porque o grafiti tem uma história e tem, de facto, se calhar uma intenção diferente do que é, por exemplo, a street art e do que é o moralismo. Porque quem faz morais e quem faz street art sai um bocado à regra do que é o grafiti. O grafiti é muito lettering e não tanto, se calhar, um trabalho. Para Manuel Cunha, um visitante do evento, acha que se deveria fazer mais iniciativas para divulgar a arte urbana. Acho que faltam eventos que também tragam um bocado todos os elementos. Apesar deste evento ser bom, acho que ainda falta um bocadinho, trazer um bocadinho mais isso, porque temos o grafiti, temos concertos, rap, temos de engenho e se calhar palestras, isso também era bom. Fazer mais uma beta relacionada não só com todos os estilos, mas também em outras categorias e também por aí. O Bruta também é uma forma para desconstruir estereótipos que têm mudado ao longo dos anos. Com a quantidade de informação que te consegues passar através das redes sociais, acho que as pessoas já olham para nós com muitos melhores olhos. E culpa dos mais novos? Gostam? Também, também, mas eu acho que é mais por nossa culpa que já estamos aqui há algum tempo e que finalmente, se calhar, conseguimos mostrar o lado mais comercial agora com os eventos de grupos, coreografias. Agora também há muitas mais academias e acho que isso contribui também. O público-alvo deste encontro são os jovens, mas também se encontrou pessoas de outras faixas etárias que apreciaram esta arte impactante. Gosto, tanto gosto que fui tirar a fotografia, não tenho nada contra. Mas acha que as pessoas ainda veem aquilo como... Sim, 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 algumas não gostam. Vê as pernas pintadas, fico todas chateadas, eu não. Não me estorba. Você gosta? Gosto. Não me estorba. Dá outra alegria, não é? Ora bem, pois é, aquela é muito linda ali. E então, se houver isto outra vez, você vai voltar a ver? Bem, quando é? De hoje a oito, não. O feedback desta primeira edição foi positivo. Uma iniciativa diferente que pretendeu aproximar os jovens e a família a um estilo de arte que não estão habituados a ver. Este encontro de cultura urbana vai voltar a repetir-se, onde prometem melhorar cada vez mais. Então, se você fizer esta erzählt-se. Obrigado.